Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro mais barato versus mais caro, hoje versão sorvete. É exatamente isso, hoje nós descobriremos qual sorvete mais caro do aplicativo e qual é o sorvete mais barato do aplicativo e iremos comparar absolutamente tudo. A entrega, o sabor, a textura, tudo, tudo, tudo. E, é claro, o valor. Então bora lá pro aplicativo. Então, meus amores, já abriu aqui o aplicativo, digitei sorvete e aí vamos ver o que temos a cá. Gente, eu nunca comi esse sorvete na chapa. Meu Deus, eu quero sorvete. Eu vou comentar uma coisa, pra mim isso aqui não é sorvete, pra mim isso é picolé. Vocês também chamam picolé? Porque aqui, às vezes, as pessoas chamam sorvete. Pra mim, sorvete é isso aqui. Picolé é assim, de palito. Hum, estranho, né? Mas, enfim, talvez eu esteja errada, mas acho que eu tô certa. Vou ordenar por preço. E lá vamos nós pro sem noção, que sempre começa com uma coisa sem noção, né? Vocês já repararam que eu digitei sorvete, vem geleia de morango. Sempre tem uma coisa sem noção no início. Deslize sobre o nosso cardápio. Gente, tem até um papagaio aqui. É isso? Você pode comprar o papagaio? Entendi. Mas, ok, um centavo. Um centavo. Cremosim. Então, o que que é isso? Cremosim. Delicioso e saboroso de iogurte. Com a cremosidade de um sorvete. Mas e aí? Será que é um picolé, no caso, isso aqui? Aparentemente, sim, né? Ai, gente, não vai ser fácil, então. Porque eu tenho uma definição de sorvete e a internet tem outra, é isso mesmo? Geladinho. Papel alumínio, gente. O que tem a ver com sorvete, pelo amor de Deus? Ok, vamos descer. Picolé. Casquinha. Picolé, picolé. O que que tem a ver biscoito também? Picolé, picolé, picolé. É, meu Deus, que difícil. Que difícil. Gente, não tem um sorvetinho barato aqui? Já passamos de R$3,60 e nada? Gente, não é possível. Eu já tô nos R$5,00. E tem ainda, tipo, isopor e picolé. Sorvete grego. Vamos ver o que é isso. Uma bola de sorvete. É isso? Será que é o mais barato? Uma bola de sorvete grego? Sorvete de chocolate. Uma bola. É isso. Então, ok, encontramos uma bola de sorvete por R$5,00, o mais barato. Olha, gente, eu tava achando muito caro, eu coloquei bola de sorvete pra ver se a gente encontra alguma coisa mais em conta, né? Preço. E vamos lá. Novamente temos a geleia de morango. É, realmente. A bola de sorvete mais barata do aplicativo custa R$5,00. R$14,99 a entrega. Olha, não tá compensando, mas é sobre isso, né? É o que temos pra hoje. Bom, então agora que eu encontrei aqui por R$5,00, vamos descer, 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 pra encontrarmos o sorvete mais caro do aplicativo. Galera, finalmente, depois de baixar muito, eu encontrei o sorvete, sem dúvida, o mais caro do aplicativo. Aqui tem a opção de colocar dois sabores, duas bolas. Porém, pode ser um sabor só, mas são duas. Então, de todas as formas, temos que dividir esse valor. Mas, mesmo assim, são R$22,45 em uma bola. Eu acabei de pedir no mais barato. Eu pedi dois sabores, no caso R$10,00. E no caso aqui, temos dois sabores por R$44,90. Então, é o seguinte, meus amores, como tínhamos a opção de pegarmos dois sabores no mais caro, eu também peguei dois sabores no mais barato, que neste caso foram pistache e flocos. Eram os únicos dois sabores que tinha tanto no mais barato quanto no mais caro. E aí, é claro que eu pedi exatamente igual, que como eu sempre falo pra vocês, eu não consigo comparar um sorvete de chocolate com um sorvete de pistache. Porque, né, não faz sentido. No máximo dos máximos, a entrega, o valor, porque textura muda, sabor muda, muita coisa muda. Então, temos os dois sabores iguais. Uma informação que vocês têm me pedido muito é a respeito das entregas. O sorvete mais caro me custou R$8,30 de entrega. Já o sorvete mais barato custou R$15,99 de entrega. Meu Deus! Ou seja, custou mais a entrega do que duas bolas de sorvete. Caraca! Mas, enfim, que agora só nos resta aguardar. Os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente espera ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior. E mais barato versus mais caro. Quais são os alimentos que vocês querem que eu compare aqui no canal. E, é claro, não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. E é só isso que eu tenho pra pedir. Se inscreve aí no botãozinho vermelho, por favor. Por favor! Tcharam! Olha quem chegou, se não são eles os protagonistas do nosso vídeo. Este é o sorvete mais caro. No caso, eu achei que ele viesse gigantesco. Mas, veio exatamente a mesma quantidade do mais barato e do mais caro. Olha, não tem uma diferença grande não, viu? Aqui veio, literalmente, uma bola. Uma bola e meia. Este, no caso, é o de pistache, né? Podemos ver pela cor, verdinho. E, aqui, o de flocos. E também, né? É muito apresentável ser flocos. Olha, mas veio uma quantidade boa, gente. Por cinco reais. Achei bom. Perto, claro, deste aqui, né? Que foi carérrimo. Mas, tipo assim, realmente, se duvidar, o mais caro veio menos do que o mais barato. E olha a diferença de cor do pistache de um do outro. Caraca! Eu acho que este aqui, ele é mais sorvetão, assim, sabe? E este aqui é aquele italiano. Por isso que ele vem assim. Porque eles já servem com aquela espátula. Não serve de bola. Mas, enfim, né? Vamos lá, que chegou a hora de provar. Então, vamos ao que interessa. Que é provar este sorvete. Gente, eu estou da cor do sorvete de pistache, né? Combinante. Eu e sorvete de pistache estamos combinando. Ok, ok, ok. Vou começar pelo de flocos. Vou provar o de flocos barato. E o de flocos caro. E aí eu comparo e depois vamos para o de pistache. Fechou? Fechou. Let it go. Gente, ele deu uma quebrada quando eu peguei. Ele está meio congeladão. Sabe aqueles que é mais água do que leite? Gente, eu estou salivando. Não importa, né? Não importa o que for. Neste canal eu estou... Sempre salivando. Vamos lá! Hum! O chocolate que tem é muito gostoso. Concordo com o que eu falei fisicamente falando. Ele tem um pouquinho de gelinho no meio. Deu para sentir quando eu quebrei ele aqui, sabe? Ele não veio com a colher, tipo... Deslizando. Ele quebrou no meio. Então ele tem uns pedacinhos, assim, de gelo. Mas... Mas o chocolatinho que tem no flocos mesmo, que tem bastante chocolate, no caso, ele é muito saboroso. Então ele acaba deixando o sorvete em si muito bom. Hum! Bom mesmo. Tem gosto de sorvete do interior, sabe? Daquelas sorveterias que você se serve, assim? Hum! Gostosinho. Eu gostei bastante. Bastante mesmo. Então agora eu vou provar o flocos mais caro. Tá caindo. Nossa senhora! Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem a diferença do que eu falei. Que um, literalmente, ele quebrou o meio. Olha a cremosidade desse. É muito cremoso. Muito cremoso mesmo. Os dois chegaram exatamente na mesma hora. Então, tipo assim, não é que tá derretido. Ele realmente é muito cremoso. Que delícia. Gente, eu botei o cabelo dentro. Cabelo de flocos agora. Nham, nham, nham. Bem diferente. A textura dos dois quase não dá pra comparar, assim. Parece que esse aqui é o mousse e o outro é o sorvete. Hum! Nossa, que delícia! Caraca, ele desmancha, literalmente, na boca. Hum! Inclusive os flocos de chocolate que tem. Nossa, maravilhoso! Hum! Realmente, tem uma diferença de textura muito grande. Olha, vou mostrar pra vocês esse. Igual eu mostrei o outro. Olha a diferença de textura de um e de outro. Tá vendo? Olha. Ele é durão, assim. Bem mais duro, né? No caso. Não chega a ser um problema. Mas dá pra sentir, tipo, que ele é mais congelado. Ele não é tão cremoso. Também isso não é um defeito, assim. Eu realmente gostei muito desse. Hum, do mesmo. Agora, esse aqui, realmente, não tem como não gostar. Hum! Nossa, a cremosidade dele é incrível. E agora, vamos para a minha combinação perfeita de pistache. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, vamos fazer a mesma coisa. Hum! Tá vendo que ele se quebra? É diferente, é muito diferente. O cremoso de um e de outro é muito diferente. Meu Deus! Olha, ele tem vários pedacinhos de pistache. Porém, ele tem um sabor muito artificial de pistache. É. É muito artificial. Tipo, parece que botaram muito corante. Provavelmente botaram, né? Um gostinho azedo, assim, do pistache. Mas a mais, assim. Tá exagerado. É. Esse eu não amei muito, não. Achei muito forte. Muito forte mesmo. Vou provar o mais caro. Que é aquela mesma coisa que eu falei pra vocês. Olha. Ele é muito cremoso. Nossa Senhora. Gente, que isso! Hum! Inclusive, eu li que nesse lugar a especialidade da casa deles era pistache. Eu fiquei feliz que eu ia pedir pistache. Olha isso! Nossa! Hum! É, realmente o de pistache. Não tem como comparar os dois. Esse aqui, além de ser cremoso, ele tem um gosto muito suave. E os pedacinhos de pistache no meio. Esse aqui tem um sabor muito artificial. Muito artificial mesmo. Então ele meio que perde o gostoso do sorvete, sabe? Hum! Tô chocada. Que delícia. Hum! Nossa! Mas enfim, meus amores. Resumindo. Concluindo. Eu gostei muito do de flocos. Mais barato. E, óbvio, eu amei o mais caro. Porém, eu, Caroline, não gastaria R$44,00 em um potinho de sorvete jamais. Gente, R$44,00 é pra comprar uma pizza. Dividir com várias pessoas. Tipo assim, não faz sentido. É realmente muito, muito, muito caro. Então, eu prefiro ficar com o de flocos do mais barato. Que eu vou estar feliz, vou estar contente comendo meu sorvetinho e gastando só R$5,00. Ih! Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag sorvete. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Mas agora já que eu paguei, né? Vou comer. Esse de pistache, meu Deus do céu. Hum! Hum!